Yes, sir! Tamo na área, família! Sai de baixo, vocês já sabem pelo título. Ai, ai, ai! Já tava na hora! Já passou da hora! Salve, salve, galera! Tranquilidade, sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage aqui no NB Brasil. Eu sou o Caio Teixeira, se você não me conhece, muito prazer, sejam muito bem-vindos. O react de hoje é dele. E não vai ser só react, vai rolar até desafio. Não vai ser nada fácil, mas antes da gente deixar rolar esse vídeo, explicar como é que vai ser o Caio Reage de hoje, vai deixando seu likezinho, que ajuda demais, faz toda a diferença, cara. Se você curte o nosso quadro, se você curte o conteúdo da NB Brasil, deixa o seu like, o seu apoio. E óbvio, se você é fã do melhor basquete do mundo, se você tá no canal certo, ainda não é inscrito, também não perde tempo, vai ali embaixo, se inscreve, principalmente ativa suas notificações pra você não perder nada desse conteúdozinho diário que rola aqui na NB Brasil, beleza? Imperdível. Mas hoje, senhoras e senhores, ó, se Belton tá sentindo de segurança, vamos reagir a Ja Moran. Ele que já apareceu muitas vezes aqui, com vários highlights, é pôster, é bandeja de outro mundo, cara. Realmente tá fazendo de tudo. E aí é óbvio que sobram jogadas, que não saem no top 10, mas que ainda assim são dignas de react. Que esse cara tá jogando, galera? O Ja Moran tá na terceira temporada, ainda. Já vem mostrando uma evolução absurda de 3 anos pra cá, desde que foi draftitado, na temporada 2019 e 2020. Realmente uma máquina de highlight. E depois do nosso react, vamos para a quadra, tentar recriar também algumas jogadas, óbvio, não vai rolar dunk, mas vamos aí, quem sabe, tentar recriar alguma bandeja, alguma jogada bem característica do Ja Moran nessa temporada. Mas vamos que vamos, vamos deixar rolar esse react, então vamos embora. Vamos deixar rolar. Contra o Cleveland Cavaliers, Cavaliers, em casa, tá? Nós vamos bem, Cash. É impressionante o que esse time tá jogando também, né? O espírito de liderança, como mudou a cultura em Memphis. E veio ele! Give me that! Olha onde ele foi buscar. O Mark and Man ficou... Cara, ele subiu muito! É impressionante! Fregado! Fregado! Acima do Mark and Man, cara. Muito maior assim ele. Veio flutuando! Botando o Memphis no mapa. Sai aqui pra brigar por título, galera. Ja Moran contra o Washington Wizards. Vem ele. Aí, behind the back. Meu Deus do céu! Ele sai aqui, ó. Feeling himself. Tá no playground. Ah, na pracinha, brincando. Tá jogando muito, cara. Bateu o código ao pouco, sentiu o contato, botou, mudou de direção. Ele tirou. Então, mas o Bayern fechou do outro lado, cara. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Será jogada de top 10. Obrigado, não tem como. Ja Moran. Essa? Ja Moran contra o New York Knicks fora de casa. Vem o Julius Rennel, boa defesa do Jaren. We go! Contra-ataque. Contra-ataque de Memphis. Levanta. Mais! Uma! Oh, my! Meu Deus do céu! Olha que coisa linda do Zion. Devolveu! Um! Pô, mas lá da K, cara. Olha lá. Isso aí é. A química desse time também tá impressionante. Tá muito gostoso de ver o Memphis jogar, cara. O Novato Zion devolveu. Cara, ele me pegou aqui atrás. Pô! Não é normal. Estudar esse cara. Ja Moran contra o Seven e Sixen. Fora de casa também, hein? Ele gosta de jogar fora de casa também, né? Pô, super punta aérea. PUNTA AÉREA! E o Teleste. Ele tem o aqui, ó. Do James Carter. Ele buscou de esquerda. Ele busca de esquerda e direita. É um de mil. Busca com as duas. PUNTA AÉREA! Pressão! Senhora! Ele tem que botar o capacete realmente, cara. Quase que ele bateu a cabeça na tabela, galera. Ai! Ja Moran. Cara, Ja Moran contra Toronto. Agora é em casa, hein? Hum, vem o Flit. Vai ficar. Chamou pra bailar. Ai! PUM! Oh my! Sai de baixo! Fiz buxete! Mano, quando ele pega esse pick and roll e já chama essa troca pra cima do pivô, ó. Ups, trocou de massa! Perdido! Hum! Ele estancou! Não é nem na passada. Ele para com as duas e flutua. Ja Moran contra o Nugget agora em casa. Ai, ô, KIT! Entra baixo! Esse behind the back é sujo. E é um one, tá? And a foul. Olha! O Nugget tá até agora procurando. Tá até agora procurando. Olha como ele já quebrou. Calhou, KIT! Ele é muito rápido, cara. É muito brabo. Completíssimo. Candidato MVP, tá? Não sei se vocês vão concordar. Desce nos comentários aí. Tá na briga, não tem como. Ja Moran contra o Lakers. Ele tá gostando de jogar contra o Lakers também. Crossover. Essa bandeja! Isso aí é coisa de videogame. Ai, cross. Olha, olha! É uma das bandejas mais... Sem brincadeira. Mais marcantes da NBA, cara. Ele subiu o AD, veio na ajuda. Ele mudou de direção 3, 4 vezes. Ainda mostrou pra baixo. Finish on the other side. Ai, Benz, mora. Olha isso! Ele podia ter... Ele podia ter fechado. Ele ficou muito tempo no ar, cara. Muito tempo no ar. Hangtime a la Michael Jordan, cara. De novo contra o Nuggets, hein? 5 segundos no relógio. 1, já cortou de novo. E eu... Hits 360. Easy. Tá virando... Tá ficando normal isso aí. De novo. Cara, ele quebra todo mundo. Ele limpou 3 caras. 1, 2, 3 dribles. E aí, toma. 360, fecha pelo meio. Jamoran, senhoras e senhores. Não tem condições. Não tem condições a cada ano. Tamo aí, de novo. Na terceira temporada de Jamoran. Ele que já começou bem na NBA, né? Sendo Rookie of the Year. Temporada passada, ele já mostrou uma evolução. Já botou os times no playoff, na briga. E agora, eu não quero nem ver o que vem pra mim. Esse cara, ele tá jogando muito. Tá jogando muito. Eu ia falar que ele merecia um Most Improved. Que é o jogador que mais evoluiu. Mas isso aí já é pra brigar por MVP, cara. Com certeza, virou uma das figuras mais populares aí. Atualmente, da NBA. E não tem nem como não gostar desse cara. Mas é isso. Agora, vamos para a parte difícil desse vídeo. Vamos lá para a quadrinha. Como eu falei no começo do vídeo. Vamos tentar recriar algumas jogadas. Eu falei tentar de Jamoran. Vai ser complicado, mas é isso. Não vai me enrolar, não. Vamos para a quadra. E vamos ver o que conseguimos arrumar por lá. Beleza? Já volto com vocês. Vamos lá. Yeah, sir, familiar. Tamo de volta já na quadrinha. Tem até um helicóptero ali. O bagulho tá louco. Loucura. E precisa de loucura, viu? Pra fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Tentar recriar as melhores jogadas de Jamoran. Não as melhores, né? Porque melhor é só Dunk, Poster, Uncle Breaker. Eu vou fazer aqui o que cabe na minha bag. No meu arsenal de jogadas. O Jamoran realmente tá destruindo. Que react. E é o seguinte. Não vamos nem enrolar. Vamos direto ao ponto. Eu vou tentar fazer aquela bandeja 360 do Jamoran. Contra o Chicago Bulls em casa. Ele limpou o screen e puxou um 360. Nem sei se eu vou conseguir fazer isso, mas é o que cabe. Então vamos lá. A primeira jogada desse desafio é o 360 360 Layup. Fácil, simples, do menino já. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora eu tenho que ver se eu vou fazer isso da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. Pode ir? Tava muito embaixo do aro já. Veio o screen. Separei. Ai, eu tô errando essa finalização. Obrigado. Foi, foi. Tá valendo. Pelo amor de Deus, é muito difícil, cara. Isso que eu tô fazendo sem defesa, né? Imagina com um cara aqui de 2 metros e 10 na minha frente. 360. Mas tá lá, tá pago. Valeu. Agora é o seguinte. Vamos para mais uma bandeja. Não são bandejas comuns. Mas vamos tentar recriar outra bandeja histórica marcante. Nessa temporada. De Jamoran, dessa vez no Staple Center. Casa cheia. Contra o poderosíssimo LA Lakers. Essa vocês já viram. Saiu até no react. Eu vou tentar o máximo possível. Levantar essa bola lá em cima mesmo. E mudar de direção. Porque eu realmente não tenho o hang time. Vocês vão me desculpar. Do Jamoran. O bicho flutua. É cheat code. É hack. Ele usa jetpack. É muito bounce. Insano. Mas eu vou tentar o máximo de novo. Repetir o movimento. Que ele sobe. Mostra. E finaliza do outro lado. Tá bom? Vamos lá. Não dá. Nossa. Caiu. Foi bonito isso. O que você achou? Cara, não sei. Eu não senti que eu fiquei muito tempo no ar. Vamos tentar de novo. Mas qualquer coisa já tá pago também. Pode check. Pago. O complicado, galera. Eu sou um cara que pulo melhor no 1-2. Na passada. O Jamoran, óbvio, na passada também. Mas ele explode muito nesse 1-2 aqui. Eu tenho muita dificuldade. Então tá complicando pra mim esse pulo estancado. Com os dois ao invés de na passada. Mas vou tentar de novo. Essa bandeja insana do Jamoran. Meu Deus do céu. O que eu vim fazer aqui? Vamos lá. Vamos lá. Uh. Uh. Já fui. Ei. Ei. Não dá. É o máximo que eu consigo. É o máximo é ficar um tempinho aqui. E botar do outro lado. Deixa nos comentários aí o que você tá achando. Se até agora tá valendo ou não. Tô tentando chegar o mais próximo possível do menino já. Mas missão impossível de verdade. Vamos agora para a nossa terceira e última jogada. Já deu. Meu joelhinho tá já reclamando aqui desse pula-pula. Ai. Meu joelho tá doendo real. Meu joelho tá doendo real. Ai. Tem treino hoje. Ai. É. Não vai dar não. Nossa. Esquece. Deixa eu finalizar o vídeo. Então é isso aí. São as duas jogadinhas que eu pude escolher. Mas ó. O grau de dificuldade não foi lá tão fácil não. Viu. Desafio você em casa aí. Fã do Jamoran. Vai pra quadra ver se é fácil isso. Não é não. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Só uma bolinha de três pra finalizar. A gente pra casa com acerto. Yes, sir. Galera. Aquele abraço. Até semana que vem. Quarta-feira estamos de volta. Para mais um Caio Reage. Aqui no YouTube da NBA Brasil. Fiquem com Deus. E até a próxima. Minha carona tá me esperando. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.